Minha família, minha vida, meu amor Você é meu marido, saudade, presa no meu coração Eu amo o meu coração, meu amor, meu amor É o meu ser, meu amor É vida, meu amor Eu amo a minha família Eu amo a minha família Minha família, minha vida, meu amor Eu amo o meu coração Vão a sua, minha graça E o cara, o meu rio, e o cara E o cara, o meu rio, e o cara, o meu rio Eu sou o seu avião E o cara, o meu rio, e o cara E o cara, o meu rio E o cara, o meu rio